Olá pessoal, hoje eu vou fazer aqui na minha jantinha deliciosa um arroz com bife de panela de pressão. É muito prático, muito fácil, mas depende do bife, né? Se vocês forem usar um bife mais mole, é só refogar ele na panela de pressão com um pouquinho de cebola, alho e um pouquinho de sal. Se ele for um pouco mais duro, no caso é o meu, que tá mais durinho, né? Vou ter que pôr na pressão pra depois colocar o arroz. Então, pessoal, eu não mostrei o bife na bandejinha porque eu tava fazendo a jantinha e de repente eu resolvi gravar o vídeo, né? Pra mostrar pra vocês. Eu não ia gravar. De repente, eu falei, não, eu vou gravar e vou mostrar pro pessoal. Porque é uma delícia esse arroz com bife na panela de pressão. Então, o procedimento é esse, pessoal. Precisa de bife, não sei que quantidade de pessoas é na casa de vocês, né? Se for mais ou menos umas 5 pessoas, 6, é bom um pouco mais de bife, né? Umas duas bandejinhas de bife dá. Porque aí vai misturar com o arroz e vai ficar uma quantidade maior, né? Aí vai picar tudo pequenininho os bife, né? Como se estivesse fazendo um estrogonofe, né, pessoal? Então, eu não mostrei porque resolvi fazer o vídeo agora de última hora, mas já tá aqui, ó. O bife na panela de pressão, tá aqui a cebola e o alho e tá refogando aqui, ó. Então, pessoal, o segredo aqui pra esse arroz com o bife na panela de pressão ficar saboroso, tem que refogar bem mesmo esse bife aqui, ó. E depois eu vou prender a panela de pressão aqui. Se precisar, põe um pouquinho de água se tiver muito duro. Se não precisar, não precisa colocar água. É só prender na panela de pressão e deixar pegar o vapor, né? Deixar cozinhar um pouquinho pra ficar marronzinho o fundo da panela. Tem que ficar marronzinho o fundo da panela pra depois colocar o arroz e ficar o arroz bem escurinho e bem saboroso, pessoal. Então, aqui, ó, eu vou fritar bem esse bife. Ele é mais duro, né? Com certeza eu vou ter que prender ele na panela de pressão. Então, daqui a pouquinho eu volto, depois de ter fritado bem, e mostro pra vocês, pessoal. Pessoal, então aqui eu dei uma fritadinha rápida, já coloquei na pressão. Ó, não coloquei água, nada. Eu experimentei ele, ele não tava muito duro, não. Eu achei que ele tava duro, mas não precisou pro água aqui, não. Então, eu vou esperar um pouquinho, até pegar a pressão, mais ou menos uns 5 minutos. Depois eu vou abrir e ver se já tá marronzinho o fundo da panela. Se não tiver, eu vou ter que dar mais uma fritadinha pra depois colocar o arroz. Então, eu vou aguardar aqui uns 5 minutinhos ele. Depois eu abri a panela e ver como que tá. Pessoal, então, menos de 5 minutos, ó, eu abri a panela. Cês tão vendo que tá bem escurinho, ó. Ó o fundo da panela, não pode queimar. Tem que ficar escurinho, ó. Tá vendo? Então, é esse escurinho aqui, ó, que vai dar o gosto no arroz, né, pessoal? O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora, eu vou colocar o arroz aqui dentro, né, da panela de pressão, junto com esse bife. Tá vendo? Eu tô com... Tá difícil, pessoal, porque eu tô com uma mão só aqui, ó. Uma mão no celular e outra mão na bacia aqui, ó. Meio difícil. Sozinha é complicado ficar filmando, né, pessoal? Mas eu tô conseguindo aí, ó. Tô mostrando pra vocês, ó. Agora, eu vou envolver esse bife e esse escurinho aqui, ó, no arroz, que é o que vai dar um gosto saboroso nesse arroz. Pessoal, então, que vocês mexem bem antes de colocar a água. Aqui tem 3 xícaras de arroz lavado. 3 xícaras. Então, eu vou colocar aqui, mais ou menos, umas 3 xícaras e meia de água para cozinhar na panela de pressão. Então, eu acho que tá dando pra vocês entenderem, né? Pode ser o bife que vocês escolherem, bife. Cochão mole. Pode ser o alcatra. Esse aqui chama bife especial. Eu comprei uma bandejinha, né? Eu não sei o nome desse bife, pessoal. Tava escrito só bife especial. É uma bandejinha. Tava em promoção. Aqui, eu mexi bem, ó, o arroz tá bem escuro. Vocês estão vendo. Agora, eu vou colocar umas 3 xícaras e meia de água. Vou ver se tá bom de sal. Aí, pessoal, eu vou colocar na panela de pressão aproximadamente 4 minutos. Depois, eu vou desligar. Então, eu vou dar uma pausinha pra eu poder colocar água. O senhor não vai dar pra eu colocar água, né, pessoal? Pessoal, então, aqui eu coloquei 3 xícaras e meia de água. Coloquei mais um pouquinho de sal. Tá bem marronzinha a água, ó. Vai ficar uma delícia esse arroz bife aqui, ó. Na panela de pressão. Então, agora eu vou colocar a pressão, né? Depois que é pitar, começar a pitar, né? Que tá cozinhando. Vou contar 4 minutos e desligar, pessoal. Aí, depois de desligado, tem que esperar te sair todo o vapor pra poder abrir a panela de pressão. Vocês vão ver que delícia que vai ficar, pessoal. Muito prático. É um prato único, né? Já o bife junto com o arroz, né? Então, eu vou colocar a pressão, a tampa, né? E deixar 4 minutos. Então, aqui, pessoal, já está pronto o arroz. Dá uma panela de pressão, né? Arroz e bife, né? Então, ó, ficou soltinho aqui, ó. Ficou 4 minutinhos, que nem eu falei pra vocês. Ficou bem marronzinho o arroz, né? Bem saboroso. Tem que fritar bem o bife, né? Então, aqui eu fiz um purezinho também de abóbora cambotia, né? Aqui, ó, um purezinho. E esse arroz, feito na panela de pressão com bife, né? Olha como ficou soltinho, ó. Ficou só 4 minutinhos lá o arroz, né? Cozinhando na panela. Depois eu desliguei. É aquele procedimento, né? De arroz na panela de pressão mesmo. Só que esse é com bife, ó. Ficou muito bonito, muito soltinho, pessoal. A Leandro também está comendo, ó. Você está enchendo a barriguinha, né, Lu? O João também, ó. Né, João? Ficou bom, João? Muito bom. Aí, ó. Então, pessoal, vou virar a câmera aqui, ó. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa dica, desse arroz aqui, ó. É como se fosse um arroz carreteiro, mas não é. É arroz, bife de panela de pressão, né? Muito fácil, saboroso, delicioso. É um vídeo rápido mesmo. Só compartilhei com vocês a minha janta de hoje, né? E aqui está o purêzinho também, ó. Muito delicioso, cheio de nutrientes para a gente, né? Então, vou encerrar meu vídeo. Não se esqueça de apertar o sininho, de dar o joinha, que é muito importante, pessoal. Então, vou encerrar meu vídeo. Vou comer esse arroz delicioso. E até a próxima, pessoal. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.